Pessoal, sistema 100% automotivo para uso profissional ou residência Esse sistema aqui, ele é composto por um módulo automotivo de 800 watts da Stetson Uma fonte de 50 amperes da Stetson também E essa mesa com processador Xperts Essa mesa aqui, já fiz todas as regulagens, ganhos, estrutura de ganho, tudo processador Olha só Ele pode ser usado em pequenos eventos ou até mesmo residência Vou te mostrar aqui atrás do rack para vocês verem Fiz as conexões, o primeiro é de energia elétrica, o segundo é do grave Powercon nessas duas entradas E o último aqui é o Spicon Aqui está o módulo de 800 watts Deixa eu ver um pouquinho mais claro aqui Esse módulo é da Stetson de 4 canais Eu uso o bridge para o grave e os outros dois canais para as altas E a fonte está nas costas da mesa, dentro do rack Esse rack foi uma criação minha Passado bate pedra e pintura PU, que é pintura automotiva de alta qualidade Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de grave Esse grave aqui é um grave réplica da Yamaha Tem um falante bomber de 500 RMS e de 1000 programas musicals Ele tem um pedestal tripé E uma line Essa line aqui Eu usei os falantes IPI da QVS Tem uma qualidade surpreendente É o melhor custo-benefício do mercado Tem um guia de onda com TI Vou mostrar o detalhe aqui da caixa para vocês verem Todo o acabamento da caixa Deixa eu ver se dá para ficar um pouquinho mais claro A line também É com bate pedra e acabamento em PU Mas olha para você ver como ficou compacto Vocês não tem ideia A pressão musical que essa line tem Está faltando a tela Estou esperando a tela vindo a pintura Como é que eu mandei dobrar e pintar Deixa eu ver Ó, sisteminha completo Compacto Pequenos eventos Ou residência Rancho Uma ótima alternativa Mostrar mais uma vez para vocês Rewinds Rewinds For love to share When you're found He doesn't care For you